Atenção, atenção, você que é aposentado, pensionista, idoso com 60, 61, 62, 63 anos ou mais, essa informação é muito importante pra você e você precisa assistir esse vídeo completo até o final. Temos duas informações que acabam de sair diretamente de Brasília, que o próprio INSS anunciou. Vou trazer pra você beneficiar no vídeo de hoje o novo corte drástico que foi anunciado, né? Foi anunciado que ia começar no auxílio doença, mas agora sim nota oficial que vai afetar todos os pagamentos previdenciários. Vou trazer pra você essa atualização e vou trazer pra você aposentado também o novo calendário completo do mês de setembro com as novas datas. Se você é beneficiário do INSS com 60 anos ou mais, não perca essas informações que eu vou trazer num vídeo bem rápido, num vídeo curto, tudo o que você precisa saber referente a isso. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vinda, minha amiga, também. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação. Sempre um prazer enorme ter você aqui acompanhando o nosso canal. E muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago. Faça parte, se inscreva aqui do nosso canal de graça, tá? A gente não cobra nada pela sua inscrição. E o meu dever aqui é sempre trazer atualizações importantes pra você que é pensionista ou aposentado ou demais beneficiário do INSS. Nós vamos falar, então, sobre o calendário completo do pagamento de setembro pra você que é beneficiário, com as novas datas que foram anunciadas. E vamos falar, então, sobre o novo corte de benefícios que vai afetar todo mundo, tá? Vamos começar aqui com as informações. Já quero saber quem é que tá me acompanhando ao vivo nesse momento. Deixe o seu nome, o seu comentário agora. A cidade onde você está acompanhando. Um abraço aí para a Lúcia Pereira de ICEM, São Paulo, que tá ao vivo aqui com a gente. Zilda Faustino, Maria Terezinha Alves Farias também, Nadir Ferreira da Silva, que tá acompanhando. Maria Glória Cavalcante, Mato Grosso do Sul, que tá assistindo. Maria Louraci Pereira de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um beijo para o José Pereira também do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui a Maria Francisca de Souza Mendes. Muita gente participando ao vivo aqui da nossa live. Um agradecimento especial pra todos vocês. Um beijo e um forte abraço. Vamos começar aqui com o vídeo. Vamos começar. A primeira informação, pessoal, vai ser sobre esse corte que vai afetar agora todo mundo. Depois falaremos sobre as novas datas do calendário de setembro pra você não perder essa atualização, tá? Vamos começar, então. O recente anúncio do INSS de um corte nos benefícios pegou muitos brasileiros de surpresa. Aproximadamente 30 mil pessoas serão impactadas por essa decisão, que faz parte de um pente fino para reduzir os gastos do Instituto. Eu diria que 30 mil aqui é um número bem modesto, né? Seria muito mais do que isso. Entender como vai funcionar esse corte de benefícios e como ele pode influenciar a vida dos beneficiários é fundamental para se preparar para as mudanças que estão por vir ainda em 2024, tá? Só pra você ter noção, o INSS anunciou que até dezembro de 2024 teremos aí aproximadamente 800 mil beneficiários que vão passar por esse processo, tá? O corte de benefícios do INSS vai ser realizado através de um processo de revisão detalhada. Essa medida visa corrigir pagamentos irregulares e garantir que apenas aqueles que realmente precisam continuem a receber seus benefícios. A prioridade vai ser dada ao auxílio-doença, que é um benefício temporário. Muitos cidadãos foram identificados recebendo esse benefício por períodos superiores ao permitido. Ou seja, muitas pessoas que estavam recebendo o auxílio-doença não deveriam estar recebendo, tá? Para entender o impacto do corte, é importante observar os seguintes pontos. O ministro da Previdência confirmou essa medida e os beneficiários do auxílio-doença passarão por uma nova perícia médica. A gente já teve até uma avaliação, está sendo feita nesse momento. Pouco mais de 100 mil beneficiários do auxílio-doença já foram verificados, né? 45 mil deles já foram suspensos ou cancelados. Então, muita gente mesmo está passando por esse pente fino e está perdendo o seu pagamento previdenciário. Como eu falei no início do vídeo, pessoal, o INSS anunciou que de primeira vai ser aí em cima do auxílio-doença. Mas é importante você entender que aposentados, pensionistas, BPC Loas, também vão passar por esse processo, tá? Então, é muito importante que você, aposentado, que você, pensionista, esteja atento aos comunicados do INSS. O INSS vai realizar a convocação para a nova perícia e essa convocação vai ser enviada diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essa etapa é vital para determinar se o benefício vai continuar ou se o benefício vai ser suspenso. Então, aqui está uma informação muito importante. O INSS utiliza seu aplicativo oficial para enviar mensagens importantes e os beneficiários devem verificar regularmente suas atualizações. Esse aplicativo você pode baixar no seu celular. É o aplicativo Meu INSS. Tudo que acontece referente ao seu pagamento previdenciário, seu benefício, vai estar lá dentro do aplicativo Meu INSS. Inclusive, o Meu INSS vai servir aí como uma ferramenta de enviar essa convocação para os beneficiários que precisam passar por essa convocação, que vão passar por esse pente fino. Como eu falei, além do auxílio-doença, outros benefícios, como por exemplo o BPC, também passarão por uma revisão. Aposentadorias, pensões também passarão por revisões. Então, muitos pagamentos previdenciários vão passar por revisões e muitos deles vão ser suspensos, bloqueados ou cortados. Então, é importante que você, aposentado, mantenha seus dados cadastrais atualizados e todos os seus laudos médicos, enfim, tudo que você tem aí para comprovar que você necessita do benefício, deixa aí pronto, se caso você for utilizar. O que muito está acontecendo também é golpes sobre isso, então tenha muito cuidado com quem você vai mandar informações. O INSS nunca entra em contato via SMS, WhatsApp, telefone, e-mail, pedindo suas fotos, pedindo foto de documentos, pedindo número de conta bancária, enfim, o INSS nunca pede esses dados. Então, tenha muito cuidado porque golpes também estão rolando sobre isso aqui, tá? Primeira informação já foi dada para atualizar você que é aposentado sobre esse novo corte drástico dos benefícios. E agora passaremos para a nossa segunda informação do Boletim Informativo de hoje. Calendário de pagamentos do INSS para setembro de 2024. Vamos consultar o calendário completo agora com as novas datas e atualizações importantes para você que é aposentado. Mas antes eu quero pedir, você já compartilhou o nosso vídeo de hoje? Se você ainda não compartilhou, aproveita esse momento para ajudar o meu trabalho e para ajudar também outras pessoas a ficarem por dentro das informações, tá? A gente não cobra nada aqui pela sua inscrição, então você já deve saber aqui que é de graça, você assiste de graça aqui e a gente precisa de uma ajuda. Então, compartilha esse vídeo, manda no WhatsApp, compartilha no Facebook também que isso vai ajudar muito aqui o nosso trabalho, beleza? E você também ajuda outras pessoas a ficarem por dentro das informações. Quem compartilhar, comenta aí, Thiago, já compartilhei, beleza? No final do vídeo, então, vou fazer uma surpresa no final do vídeo para quem comentar que compartilhou. Então, aproveita e compartilha o vídeo agora e comenta também. Vamos lá? O pagamento do benefício do Instituto Nacional do Seguro Social será feito aos aposentados e pensionistas agora, tá? Os primeiros repasses realizados no final de cada mês são direcionados aos beneficiários que têm início final com 1 e recebem até 1 salário mínimo, tá? A distribuição do benefício acontece periodicamente ao final dos meses e se estende até o início do mês seguinte. Por exemplo, o pagamento que foi o último pagamento feito referente ao mês de agosto, ele começou no final de agosto e terminou no início do mês de setembro, tá? Então, vamos lá. Vamos direto ao calendário de pagamento, as novas datas, tudo que você é aposentado, tudo que você é pensionista precisa saber. Para começar, temos aqui o calendário do INSS para benefícios de até 1 salário mínimo. Para os beneficiários que recebem até 1 salário mínimo, os pagamentos seguirão um calendário específico em setembro. E eles começam recebendo antes. Quando antes? Vamos lá. Quem é NIS final número 1 começa a receber no dia 24 de setembro. NIS 2, dia 25 de setembro. NIS 3, dia 26 de setembro. NIS 4, 27 de setembro. NIS 5, dia 30 de setembro. NIS 6, dia 1 de outubro. NIS 7, dia 2 de outubro. NIS 8, dia 3 de outubro. NIS 9, dia 4 de outubro. NIS 0, dia 7 de outubro. Exatamente como a gente viu antes, né? O pagamento começa no final do mês, que equivale ao pagamento, e termina no início do mês seguinte. Muito importante essa informação. Esse é o calendário, então, para quem recebe até 1 salário mínimo por mês. Para quem recebe acima de 1.412, ou seja, acima do piso nacional, o calendário tem mudanças, tem modificação. O calendário começa só em outubro. Então, quem recebe acima do piso e é NIS 1 ou 6, começa dia 1 de outubro. NIS 2 ou 7, dia 2 de outubro. NIS 3 ou 8, dia 3 de outubro. NIS 4 ou 9, dia 4 de outubro. E NIS 5 ou 0, no dia 7 de outubro, tá? Essa aqui é muito importante. Para você saber quando receberá o pagamento, o aposentado ou pensionista poderá checar seu NIS no cartão do benefício ou no aplicativo Meu NSS, disponível para download em celulares, Android e iOS. Veja o passo a passo de como fazer essa consulta. Você vai baixar o aplicativo no seu celular ou Android, né? Android ou iOS. Abra o aplicativo Meu NSS e informe o CPF e senha cadastrada na plataforma gov.br. Após o login, acesse o menu de opções à esquerda da tela. Procure pelo número do NIS na seção correspondente e lembre-se, o dígito após o traço não deve ser considerado. Por exemplo, em um NIS de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, traço 0, o 9 é o dígito final. O 9 é o NIS, tá? É sempre o último número antes do dígito. Nesse caso, aqui é o 9, tá? O número depois do tracinho aqui, ó, ele não vale, tá? O NIS é sempre o último antes do tracinho. Isso aqui, muitos beneficiários que começaram a receber seus pagamentos recentemente ainda não sabem dessa informação. E o NIS é fundamental para que você, aposentado, saiba sempre o dia do recebimento do seu benefício previdenciário. Espero que você, aposentado, tenha gostado. Agora, presta muita atenção. Foram anunciadas três vitórias para você que é aposentado ou pensionista do NSS. Inclusive, falamos sobre a antecipação do 13º salário de 2025, que será em dezembro de 2024. Se você não está sabendo dessa informação, clica agora nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela, que eu explico tudo para você. Não perca! Um beijo, um abraço e tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí